Olá meus amigos tudo bom ? Tenho que deixar um bocadinho aqui um resumo do que é que aconteceu nas últimas semanas depois do vídeo que eu lancei a falar sobre o que ia acontecer no canal há duas três semanas que o canal está meio de quarentena por causa do coronavírus então o mundo está todo a ser atacado por esta coisa horrível que está a acontecer que não escolhe países que não escolhe idades que não escolhe sexo todo mundo sofre com isto e basicamente isso acabou por influenciar aqui o canal do Epic porque eu estou numa zona em Portugal que está a ser fortemente atacada pelo vírus muito cedo as empresas fecharam as escolas fecharam e por causa disso o meu filho a minha mulher está a trabalhar a partir de casa o meu filho está em casa então eu basicamente tive que parar tudo aquilo que estava a fazer para tomar conta do meu filho tem sido momentos super interessantes a família super unida mas por outro lado nós é super difícil para mim fazer conteúdo de YouTube e muito pior fazer conteúdo de streaming streaming implica estar bastante horas agarrado ao computador e sem poder parar então eu não estou a fazer lives não sei quando é que eu vou voltar com as lives provavelmente ainda vai demorar bastante tempo só quando este problema mundial se resolver mas eu vou tentando fazer conteúdo no YouTube sempre que posso e vou tentando jogar a liga sempre que posso eu queria aproveitar este tempo também para falar um bocadinho como é que está o canal do YouTube principalmente para pessoas que conheceram o canal há pouco tempo e podem não saber exatamente o que é que é o canal Epic Pure Gamer é um canal que vai fazer agora 4 anos quase 5 anos e há muito tempo há cerca de provavelmente de 3 anos que faz conteúdo para Path of Exile quase num registro de exclusividade a maior parte do conteúdo é de Path of Exile não é 100% exclusivo porque eu vou lançando alguns vídeos sobre outros temas portanto eu queria passear um bocadinho aqui pelo canal mostrar-vos o que é que vocês podem ter no canal e acima de tudo eu gostava que vocês soubessem que principalmente quem anda no canal há pouco tempo que existe há muito conteúdo que foi criado que provavelmente vocês não existem que é só uma questão de procurar então o canal neste momento está com 6.160 mil subscritores tem aumentado a pouco e pouco vai crescendo continua a ser um canal bastante pequeno mas vocês têm um público bastante fiel e eu queria agradecer a todo mundo nestes anos todos que me acompanham então vocês podem ver que aqui o canal está dividido em algumas secções Path of Exile tem aqui uma secção do Diablo Last Epoca vocês vão ver que a maior parte dos jogos são Action RPGs que é aquilo que eu mais gosto de jogar mas depois eu vou tentando mostrar aqui outros jogos que normalmente são jogos que oferecem que os criadores oferecem aqui para o canal e eu testo quando eu acho que são bons suficientes eu tento fazer um vídeo para vos mostrar e depois tem uma das coisas que eu mais gosto de fazer que são as partes das entrevistas a outros criadores de conteúdo principalmente streamers alguns youtubers e eu recomendo vocês todos se ainda não conhecerem existem bastante vídeos que vocês podem ver já fiz uma data criador sempre que há um criador que eu gosto eu tento entrevistar para vos dar a conhecer para eu conhecer e tem gerado grandes amizades por causa disso e é algo que eu vou continuar a fazer então temos mais coisas já vamos falar sobre isso mas eu queria falar agora mais propriamente do Path of Exile eu neste momento eu posso mostrar eu posso mostrar que eu estou com 820 vídeos publicados do Path of Exile é muito conteúdo que está aqui que provavelmente a maior parte de vocês não não assistiu nem uma pequena parte vocês assistiram principalmente quem for novo e não sabe que ele existe então realmente existe muito conteúdo que eu já fiz muito conteúdo principalmente para iniciantes que vocês podem ver que está aqui só que a dificuldade será vocês encontrá-lo e saberem que ele existe já vamos falar sobre isso mas eu posso vos mostrar aqui que eu tenho também aqui nas listas de produção eu tenho aqui 3.10 vocês podem ver que já tem 42 vídeos publicados na liga de lírio tem aqui o podcast que já tem 45 vídeos eu faço um podcast sobre o Path of Exile normalmente sobre o Path of Exile fiz um outro episódio sobre outros temas mas a maior parte é sobre o Path of Exile com outros criadores aí da comunidade com outros streamers e já vou com 45 vídeos nesta lista que vocês podem ver depois tem aqui uma secção que contém 161 vídeos de Patreon vocês não veem esta secção porque esta secção é uma secção que é privada que são vídeos blogs que eu lanço para os meus patrocinadores existe um canal que chama-se o Patreon que é onde vocês podem ajudar criadores como eu a tentar arranhar uma quantidade de dinheiro para suportar as despesas para a pessoa conseguir viver ou então para a pessoa ter algum dinheiro para investir naquilo que faz no meu caso eu sou criador de conteúdo YouTube faço algumas lives e portanto o dinheiro nesta fase não dá para eu viver como é óbvio mas dá para eu investir no canal então vocês podem ver que neste momento tenho 19 patrocinadores que estão a gerar 42 dólares por mês então estas pessoas vão me ajudando vocês podem ajudar com 1 dólar com 2 dólares com 5 dólares o máximo que eu tenho são 10 dólares por mês então são as pessoas que acreditam no canal ajudam todos os meses e com este dinheiro por exemplo posso falar que eu comprei todo o meu setup o meu computador é completamente novo tem cerca de um ano e foi graças ao dinheiro dos patrocinadores que eu fui juntando e quando eu juntei uma quantidade boa eu fiz aqui um grande update aqui no computador então esta pequena ajuda vocês podem dar é retribuída para melhorar o canal e eu faço como retribuição eu faço um blog para os patrocinadores sempre que posso faço um vídeo a falar sobre o que é que se está a passar no canal quais são as coisas novas que eu vou fazer no canal portanto quem for patrocinador acaba sempre por ter vídeos mais privados sobre mim e também consegue antecipar as coisas que eu vou fazendo consegue saber opiniões sobre temas que vão acontecendo que eu normalmente acabo a maior parte deles por não lançarem vídeo mas eu lanço para os patrocinadores e vocês podem acompanhar de perto então se vocês puderem ajudar eu ficava super contente apenas um dólar vocês têm acesso então eu tenho aqui os patrocinadores eu tenho aqui uma data vocês podem ver aqui que tem uma no 3.9 eu lancei 70 vídeos já tem aqui 7 vídeos do 4.0 do Path of Exile 2 e depois tem aqui secções para outros jogos como o Olsen que eu gosto o Last Epoch mas é uma data de informação que está principalmente para o Path of Exile perdida então desde desde 13 de Março que eu tenho aqui o apoio de uma pessoa que é muito que me é muito querida que se chama Yuri que está a tentar organizar tudo isto eu já tinha um post assim mais antigo mas estava super desatualizado o Yuri ofereceu-se para me ajudar então basicamente o Yuri está a gerir esta conta aqui Epic Pure Gamer Guia e tem aqui um post super atualizado que eu recomendo vocês todos a ver que eu vou pôr aqui na descrição super organizado dos vídeos que eu vou lançando então principalmente para iniciantes é uma forma muito fácil de chegar aqui e encontrar ali de todos os meus vídeos 820 vídeos quais são aqueles vídeos que eu preciso de ver então o Yuri está aqui de uma forma bastante fácil ele vai atualizando eu tenho que agradecer muito ao Yuri porque ele atualiza isto com uma velocidade muito grande eu publico um vídeo e ele chega aqui e põe logo aqui na listagem ele está sempre organizado sempre atualizado e é um trabalho impecável que ele está a fazer para ajudar o canal portanto são muitas formas que vocês têm para ajudar o canal esta é uma das formas que o Yuri está a fazer e que ajuda bastante principalmente os iniciantes então vocês podem ver aqui tem aqui uma basicamente vocês vão ver se vocês perderam um tempinho que já tem quase vídeos sobre tudo aquilo que vocês precisam saber do Path of Exile eu já fiz estão aqui uns mais antigos que outros uns provavelmente já precisam de ser atualizados mas vocês conseguem ver e retirar daí a informação então eu recomendo toda a gente a ver mais tarde aqui este tópico do Yuri e vocês podem ver aqui tem coisas bastante interessantes como coisas úteis para iniciantes quando chegar no Atlas mecânicas do Atlas, mapas favoritos, qual escolher, como ganhar 16 Watt Stones rapidamente, como spawnar o Sirius como usar a jewel para pegar o offcaller, sorte o azar, obter 6 links, vale a pena, como panadel, tudo o que sei sobre o templo da Alba o templo, aqui temos que corromper, vocês podem ver aqui como iniciar uma liga, P.O.E. Ninja, fazer download o Path of Exile que o Token tem uma data de coisas aqui quase todas as perguntas que vocês normalmente fazem estão aqui a responder e se vocês por acaso virem algo que não está nesta lista, que vocês gostariam de saber, respondam aqui ao post e assim que der eu faço um vídeo a falar sobre isso Pessoal, eu espero que vocês estejam se a divertir bastante com a Liga de Delirium, eu estou a adorar a Liga estou a gostar bastante, sempre que eu posso eu venho aqui jogar tenho assistido bastantes lives, agora deixei de streamar mas assisto lives portanto eu tenho também agradecer aos criadores de conteúdo que estão aí a fazer lives e normalmente no final do dia eu dou um salto pelas lives e assisto e vou batendo um papo com alguns de vocês mas pronto, estou condicionado, estou um bocadinho afastado mas o conteúdo principalmente no Youtube vai saindo eu tenho agora um vídeo acabadinho de fazer sobre manter mapas, algumas dicas, também perguntas que vocês muito fazem e que eu vou tentando responder pessoal, grande abraço, não deixem de apanhar aqui o canal, não deixem de apanhar canais que fazem conteúdo em português porque nós falamos todos a mesma língua, espero que gostem e vemos aí no próximo vídeo abraço, fui e boa saúde para todos, cuidado, não saiam de casa